Começou aqui um monte de metação, um monte de coisa aí, desde o dia e três os caras mamando no jogo aí, gato. Salve Família Sky, pegue-se. Agora é que não morre. Só tem que estar no meu live. Pô, ele já tá muito saturado já. Agora o que eu quero ver é o online do The Last of Us Part 2. Ah, mas eu quero. Eu também. E quero muito, quero muito. Não vai. Não vai ser um GTA da vida, mas vai ser bom. Esse jogo também é por eu fazer pra PC? Também. Ahahahah. É isso? Tá, mas vai lançar, você vai ver se não. Mas se eu ia lançar, não ia lançar o The Last of Us Part 2 pra PC? Vai. Vai lançar, não vai? Vai. É que eu jogo mais PC, sabe? Mas você tem console ou não? Não, não. Vai lançar, vai lançar. Vai lançar. Vai lançar o PC. Vai lançar o PC. Tipo, vocês que moram em Portugal, os negócios aí. Acho que aí o preço de jogo nem compensa, né? Até compensa comprar. Mas a gente joga aqui jogando em PC, é muito difícil ter console Mesma coisa a nós Se eu tivesse um PC que valei estar pendendo o PS, eu dava o PS, eu tava bom A gente já se acostumado com console, então é muito bom Retour, retour, retour Tô tomando dinheiro na conta, tá tomando dinheiro na conta, sai, sai, sai Porra, porra Ah, vai fora logo, vai fora Vai fora André, olha, eu tive a PSU chipada, não sei se sabes o que é É o que? É aquele que tudo liberado do jogo, o que é? É, é esse mesmo Aham Tive esse, depois tive a PS2 também Tive a PS3, então não tive a 4 nem a 5 Depois vou até para o computador Acho melhor o computador porque O TGX antes está sempre a trocar consola E tu o PC Consegues melhorar um bocadinho numa placa gráfica Ou mais alguma RAM ou uma coisa assim Ficas com uma consola Ficas basicamente com uma consola Aham Aham Aham, entendi Se você fizer, se você fizer, mexer do jeito que você precisa mexer para o controle ficar bom, tá de boa Porque a PS5 Também foi uma cagada do tamanho da Playstation Vai estar queimando Vai estar queimando Agora ele vai lançar o Pro né, vamos ver se vamos melhorar o O conceito Playstation 5 Pro, vamos ver Acredito no 8 Pro Ó, eu vi, eu vi o Playstation 4 Pro, o Playstation 5 terminou por 4 e 100 Tô louco 4 e 100 Agora é preço viral? Acho que sim Mas você fala desse valor na loja? Ou não é usado? Não, não É no Marketplace né Mai Parece que os caras vão ter pouco tempo de novo Ah, não, não É mais Ah, mas eu vi mais Ah, mas eu vi mais Mas eu já vi mais barato desse Aham Já vi mais barato Bem mais barato Bem mais barato Já vi console de 3,5 Usado? Usado Tipo, agora que é pouco tempo de uso, mas sei lá Usado é complicado né Você joga no que? As vei não, as vei não mano Eu comprei minha televisão usada E videogame tudo usado Ah, pera aí Como é que é o Portugia? Você joga no que? PS5 Tá aqui o Gagat Não, PS4 Um dia nós cheiramos sim, se Deus quiser Não, se for meu Playstation Meu Playstation mesmo sendo recondicionado Tá durando pra caramba Tô até estranhando Tá Vou nem falar muito Já que ele cifre Eu nem sei o que o meu é Eu sei quando comprei Tô jogando na tela hoje Obrigado com o teu apoio Salve Thiago, valeu Obrigado pelo like irmão Tamo junto Eu vou falar nada Vai comer o PS4 FIFA Até que eles não vão ver o André por muito tempo aqui no Tá doido? Fala assim não Ah, eu tô falando sério Se eu joguei FIFA Vai ficar com o mundo Não, jeito que eu falo isso não Vai mandando a nós não Tá doido a cabeça? Bebeu gasolina? Foi? Faça uma ripa Fala assim não Mas é mais que não Que? Oi, desculpa Oi, desculpa Oi, desculpa Agora sou o Gustavo do Fortnite Tô fazendo amizade de novo A gente tá sempre pessoal aí pra jogar Dá pra fazer um vídeo Exato, isso aí Dá pra fazer uns vídeos de ir pro canal Tá tudo bom Né Cara, o Fortnite eu acho bom por isso mano Não é um jogo que você só pega e joga É um jogo que você joga, você troca ideias Você faz amizade com o pessoal da hora Você se diverte, dá amizade É isso Se fosse só um jogo que você colocasse lá e jogasse Tipo Sem Sabe Sem esperar nada Aí você falha demais Tem uns negócios roubados? Tem Tem os caras frutas? Tem também Tem Tem Lá sim tem Ih, não tô nem vendo É aquele jeito E dá tempo pra gente falar Trocar umas ideias Que a gente tá sempre pessoal Nóis É Por isso que eu falo Tipo assim Eu gosto de jogar aqui Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Tipo Eu matei o respeito também Sabe? Eu gosto de manter o respeito E respeitado Porque se falhar comigo uma vez Faca mesmo Foi Primeiramente é respeito né mano É lógico Tem gente que você joga pelo amor de Deus velho Com todo respeito é uma corda de Né Ruela? Essa é a verdade Então Tem hora que eu prefiro só me ausentar só e vou Oi E eu? Soma ali Muito obrigado as quatro pessoas que eu cheguei as filhas lá Para quem puder passar aí no canal do André Eu agradeço e eu fui Passe aí no canal de Deus Se inscreva-se Fechei a voz Vai São Eu vou Eu vou Coisa a minha tag lá do Do canal lá do Do link Dos meus links lá Vou colocar o canal de vocês lá também Obrigada É É Aquele Aquela divulgação Tá Mas André Já tem Já tem Você acredita que eu estava pensando Ô André Rapidinho Peço desculpa aí É Interromper mais Eu acredito que eu estava pensando nisso agora mano Nesse exato momento eu ia falar pra você Por que você não pega o link do canal deles E coloca na descrição Aí você foi É Ó o mosaquinho 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 É que nós aqui Ô André Nós aqui é o seguinte cara Nós tem um lembra que nós fala Que é o seguinte Nós não joga nada Nós é toda uma borrazora Não é para você Só não joga nada O negócio é Se divertir Dá risada E já é E sai numa canta do mundo Já tivemos treta por causa disso, já tivemos discussão por causa disso, uma vez que eu tava jogando Fihá! Aqui não, o pacarinho! Seguindo lá não, aqui o bagulho é louco, rapaz, tá bom? Não, porque a gente já teve uma discussão uma vez com o menino, nós jogando com o menino Mas jogando, olha lá dentro da casinha, olha o final, aqui atrás, tem um cara aqui Jogando com o cara lá de boa, aí ele não, nós tava jogando volta a construção O cara não sabe construir, eu não sei construir, o cara jogou bem que é engraçado Falei, quer saber? Falei, quer saber, irmão? Desculpa aí, mas... É aqui também, minha guia É, é... É ali Aí eu peguei, eu tava jogando com outro colega nosso Bem-vindo ao live, amigo, obrigado pela tua presença, senti todo bem-vindo aí ao live Mano, esse sotape do Cês é muito foda Esse sotape do Cês é muito foda, velho Cês é louco, bem-vindo Bem-vindo ao nosso coração Ao nosso círculo de amizade Olha, 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 olha E aí, Guia, você tá atrás? Mata o Guia, mata o Guia Mata o Guia Ó, eles mataram o Guia Tchau, obrigado Guia, já lá na PQM Ó, tem mais gente aqui, ó Tá bravo Bravos, cara Aproveitar, aproveitar que fica todo mundo matado mesmo, já com 11 kills já na partida É Cês é bravo demais, velho, cês jogam demais, só Tão pra lá, ó, na frente lá Pelo menos eu vim correndo, tá pra frente ali Ó, André, não vai dar uma de áudio não, espera um pouco aí Tô aqui, ó Sejam bem-vindos ao nosso círculo de amizade Oi, Tle, bem-vindo ao nosso círculo de amizade Obrigado pela tua presença, pois eu tô de bem-vindo Oi, 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 oi Tem certeza Absoluta Que cês vão dar uma dada agora, mas toda vez que eu escuto o André falar, eu me lembro do Preto Ah, o Preto, o Preto, o Preto, o Preto já Toda vez que ele fala, eu me lembro do Preto Cê sabe a cena que eu tô falando, André? Do God of War, do God of War do God of War 3 O que é isso? É meio Quando coloca o idioma de Portugal Caraca, ele pega a Pandora? É igualzinha, cara Só tá na vida, tá na vida Só tá na vida, meu Deus Caraca, oi, tudo da hora Ó, o cara tá aqui em cima aqui, ó Ui Eu sou ruim de perto, de longe parece de perto? Não, pois tá bom, meu Eu tô correndo Eu tenho que correr, socorro 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 Ixi, tá eu e as caras aqui na hora Ah, tá todo mundo Ah, pode ter que ter dinheiro aqui no negócio Tá, pega, mano Eu quero te ouvir Tá fazendo filhinho de ano aqui, ó Segue o 5m Agora que bora Lembra da Sky, agora que bora Opa, não atreve aí Deixa eu chegar, deixa eu chegar Opa 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 Tô tomando tiro aqui, socorro Help me, please Opa 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 Tchau Obrigado Ai, não Pô Pô Esse bagulho Esse otimizador da fenda é muito roubado, velho Tchau Obrigado Aqui o Fichore Aqui o Fichore e a Bunny Chore junto assim Eu tava fora, eu tava fora Esse negócio da fenda De você ativar quando você quer no escuro ativar a fenda É muito roubado, velho É A gente já roubou uma vez, não foi? De ser nada Ah Ah, ele tá roubado de marcar, tá aqui, ó Tá na moita Eu quero ser um tanque, como eu tô achando Pega aqui, ó Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Cadê o que? Eita Aí Pega aqui Aí Pega aqui Aí Pega aqui Pega aqui Pega aqui Viu? Tá! Ele tá rave pedreja Ele tá na vidra C.T. A.P.O.E.D.A.I.D.A.M.E.D.A.M.E.D.A.M.E.D.A.M.E.D.A.M.E.D.A.M. Eita Minha? Não, é do André É Esse negócio de André não vai dar mal Não vai dar mal um monte de André Ó, alguém quiser uma coroa aqui ó, pode pegar aqui Eu já roubei a coroa do carinha ali Olha, tem uma vez que é porquê de novo Olha, tem uma vez que é porquê de novo Lá da vana, lá da vana Ah, tá do suado Deixa não, deixa não, deixa não, esquece Ah, ela foi comigo viu Apenas que eu tenho que correr Não vai não, não vai não Boa! Na nossa jurisdição não irmão Pensa na outra, na nossa não Olha o cara aqui, olha o cara aqui ó Tem um monte ali trocando também ó Eu já vou me meter no meio da bagaceira Credo Acho que esse foi aí que eu to Gostei Ó, tem alguém que quiser um poderzinho aqui ó Não Tem que ter alguém que gosta Nossa senhora que é isso papai Me meter, esquece Que eu to bravo hoje fi Esquece Esquece Aqui ó, ó ó ó ó Nossa senhora papai Esquece que o pai ta bravo fi O que é isso? Você é louco? Mas tem 3 caras com lança míssil Lança míssil e a 12 em seguida Eu to bravo Faz um story com isso Tá maluco mano Tá maluco mano Tá maluco, cê é louco Eu falo é Esquece É um mais doido que o outro, não tem não Esquece É difícil São 8 jogadores e 5 grupos 8 jogadores e 5 grupos Então é nós e mãe Nós e mãe Quatro caras sozinhos Eu não sou pau freio Mas eu sou foda Eu não sou pau freio Mas eu sou foda Então vem comigo Olha os caras aqui Olha os caras aqui Olha os caras aqui Zé moitinha Zé moitinha Zé moitinha Zé moitinha Zé moitinha Eita A minha reálido E na frente aqui ó André vai pra fora Sai 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 Ui Como é o carro? Sai de outra Sai de outra Tá descendo aqui de novo Vai lá fora Ah, eles vão voltar entre eles! Eles vão voltar entre eles! Se der, passar o voo pra eles! Pera aí, Skye. Estamos chegando. Aí, finalizado você. Ele está com o poder, cuidado. Cadê? O cara está onde? Eu estava ali, eu fiz algumas coisas. Ela está cozida, ela está cozida. Olha, 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 olha. Mata ela! Vai vir da lanta! Eu estou falando, parceiro! Está quieto! Vai vir da lanta! É tudo pela vossa presença!